vídeo de hoje nós vamos atirar em uma coisa que vocês me pedem há muito tempo espuma expansiva exatamente vamos começar aqui estou com uma quero ver se consigo jogar uma para o alto e acertar no ar com a 12 só para começar sem câmera lenta então quantas chances vai já vamos falar quantas chances tem para acertar uma só se não acertar não acertou está pronto para onde vai jogar jogar para lá tá pronto e tome tome tem dele olha pegou na base e ele nossa serviu a a fumaceira que fez que da hora bom podemos começar o vídeo você já viram né Nossa ficou louco em câmera lenta isso aqui vai ficar irado bom vamos começar com 357 eu tô com uma munição aqui original ponta oca essa aqui é o bicho essa faz um estrago essa faz um estrago não vamos estragar todas as nossas rotas de uma vez né vamos deixar duas para essa cena uma só tá bom né uma fechadinha uma fechadinha câmera lenta para a gente começar 357 magnum versus espuma expansiva e corre corre olha ela tá crescendo ainda bem em cima da nossa extensão olha ela não expande na hora né nossa olha o buraqueira que fez eu só tô vendo um buraco sim é então tô procurando outro não tem acho que aqui ó aqui tá escondidinho com espuma aqui ó bom vamos ver como é que foi na câmera lenta eu achei que ela dá uma explosão maior que 357 mas foi só um buraquinho sei lá por ter espuma expansiva ela explodir mas com a 12 a 12 a gente já viu ali no aéreo que o negócio vai ser louco ela dá uma amortecida né também a gente trocar aqui de acho que pegou a revólver no favor já que eu tirei aqui do coldre ou não essa pecada de real boy também aqui uma roupa bom meus caros então ele foi convocado temos aqui o revólver do real boy cartucheiro calibre 36 porque ainda não viu já tem alguns vídeos nesse canal aqui explicando sobre ele vamos dar aquela sapecada com ele agora 357 foi só um furinho né agora o real boy vai dar uma explosão digna nossa virou um foguete velho agora sim olha levou aqui olha só tão em gramado vamos ver aqui que essa assim ficou legal nessa meia-leite e aí e aí e aí Olha que da hora, mano Fez vários furinhos na lata Ela saiu acelerando assim, girando Muito louco Vamos ver a lata ali Parece que foram vários micro furinhos A lata foi pra lá, pô A lata saiu voando Parei pra você, parecia um foguete É, pô, a lata saiu voando Vamos lá Olha só, não varou, fez Fizeram vários, bom, vou ter que lavar Todos os revólveres Fizeram uns micro furinhos Tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui E esses furinhos só fizeram Olha só os chumbinhos que bateram por dentro Na parte de trás da lata E você vê como essa distância Ele já pega bem desagrupado, né? Acertaram cinco chumbinhos nela Com a doze a gente vai fazer essa lata explodir E é agora E gravando nesse calorzão, nesse baita sol No sítio nada como aquele o quê? Bang Pra dar aquela refrescada nesse solzão Bang, esse energético maravilhoso Patrocinador oficial desse canal Fazer esse energético que não tem caloria Não tem carboidrato Não tem corante artificial E é muito bom Esse aqui é o de abacaxi Já viu o energético de abacaxi? Pois é, muito bom Maravilhoso Lembrando que o Bang, infelizmente, ainda não tem no supermercado no Brasil Mas todos vocês aqui do Barone Lab tem 10% de desconto Com o código Barone que está aparecendo na tela Isso mesmo Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, nosso canal E agora vamos voltar pra arrebentar essas latas de espuma expansiva Bom, agora chegou a hora dessas espuma expansiva A gente comprou uma lata dessa maior zona Vai ser bem essa aqui que eu vou dar sozinha com a 12, tá? Vai ter mais cena com a 12 Vou virar a frente dela aqui pra câmera lenta pra gente ver Tá pronto, bicho? Pode ir Nossa senhora Véi, caiu aqui, ó Olha aqui Aqui, ó, a cabeça dela Olha a distância que foi, véi Nossa, voou igual um foguete Você viu o tempo que demorou pra cair? Demorou pra caramba Eu tava lá na câmera lenta Eu passei na câmera lenta Essa partiu no meio, ó O tanto de chumbo que acertou E a diferença do tamanho do chumbo, né? Isso que é uma munição esportiva ainda, tá? É um chumbo bem, bem, bem fininho Você consegue ter inúmeros tamanhos diferentes de chumbo Desde o mais fininho, maiorzinho, maiorzinho, maiorzinho Aumentando até o balotão cabuloso, ponto 50 Vamos ver na câmera lenta essa aí? Nossa, mano Ficou da hora Putz grila Top cenas de câmera lenta desse canal Essa pode ir por compilado Dá pra... Deu pra ver ela expandindo nessa Porque ela precisa estar em contato com o ar pra expandir Como partiu a lata de uma vez E toda a espuma ficou em contato Você consegue ver ela expandindo conforme ela voa Sensacional, malandro Tem mais muita lata ainda Agora a gente vai fazer um estilo Schwarzenegger Bom, agora é uma coisa que eu sempre quis fazer É o famoso Hasta la vista, baby Tô parecendo o senhor das armas Aqui já vem pra trás, Luizão Que eu vou começar a fechar As bichonas Tem que fazer um malabarismo aí, hein? É Será que eu vou acertar? Já tá enquadrado Pode ir? Pode ir Foi um foguete, velho Nossa, agora... Olha isso Acertei uma Outra eu não acertei Olha isso, olha Nevou aqui, velho Mas tá bom, pô Sem mirar de akimbo aqui, ó E a bazucada no peito Com as duas doze aqui, ó Agora a finaleira vai ser o boliche A gente vai juntar todas que sobraram Alinhar e pimba Dependendo da distância Um tiro dá pra estourar as quatro Ou eu posso é queimar a roupa com as duas Mas tem a chance de eu errar Eu acho mais seguro A gente tomar uns 15 metros E aí eu dou com uma só Bem no meio Pode ir? Pode ir Corre, Usam Bolt Bom, meus caros É com esse strike que eu finalizo o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo Não esquece de deixar aquele like maroto Eu vejo vocês em breve Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau